Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais um temos que treinar aqui no canal e aqui na Twitch. Hoje vamos continuar usando o time que eu fiz ontem aqui naquela preguiça marota, velho, de tarde. E já que eu vou continuar usando ele, fiz algumas alterações agora antes da gente começar que eu vou mostrar pra vocês. Que só pra testar mesmo se fica melhor ou não, depois de qualquer coisa a gente volta. Um deles sendo Z-Move Nolurantes agora, pra gente combar, cozinhar, aromatera e curar ela 100% do sangue dela. E aí continua com os mesmos golpes e mesmo spread. Send Slash mais Special Defensivo, com Speed bastante pra passar Choice Scarf, Auroros em Reio. E eu mudei a habilidade porque tava Snow Cloak, velho, ontem, meu Deus do céu. Olha meus vacilos com a habilidade aí já atiçando de novo. Mas eu mudei aqui pra Slash Rush. E aí o resto tá nessa parte de Defensa pra gente aguentar melhor os golpes e ainda continuar com a Vivar. Mas isso aqui a gente pode trocar ainda. Turtonator eu troquei pro set de White Herb. Continua com o mesmo negócio e tá Timid Nature porque eu vi que a gente não passa o Lola Persia no Modest. Então agora a gente mudou pra Timid pra gente passar ele. E com o White Herb a gente cancela os drops nas defesas do Turtonator. Silver Fire continua a mesma coisa, Gastrodon continua a mesma coisa, Scyther continua a mesma coisa. E é isso, time, gente. Vamos testar aí hoje, continuar testando. Vamos ver se as mudanças vão adiantar em alguma coisa. Simbora. Vai todo dia de tarde e tal. Ai, meu Deus, o time do Kaiser de novo. Jesus. Esse time a gente já viu quão complicado é, velho. Mas ele trocou alguém ali. Tá o Almastar agora. Tá o Almastar agora, velho. Tem que tomar cuidado com esse bicho. A última vez que destruí ele foi o Turtonator, mano. Subcider. Não, irmãs. É só o Almastar mesmo. E a Wic Armor ainda por cima. White Herb. Deve dar a Shea Smash então essa porra, velho. A questão é que tipo de Almastar ele é, velho. Se for o Specio com o Hydro... Tem Champaour, Ice Beam, mas um acho que o Gastro do aguenta, mano. Vai dar Shea Smash, mas era de se esperar. Eu não tenho muita alternativa. Embora o Gastro seja a minha opção pro outro bicho ali, mano. Eden Power Grass. Caceta. Eden Power Grass pega muito desprevenido. Eu ainda sou mais rápido que você. Spikes. A gente já se livra do Almastar. Entra o Lyca. Justo, a gente já perdeu o bagulho. Dobra o que bem que só pra... Pra dar a Estonia direto. Não tem problema, não. Dá o Z-Move. O Z-Move não vai matar a gente. Não mesmo, já... Ai, não ativou o bagulho. Mas o Lyca Rock já era, pelo menos. Outro Girdr. Girdr, 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 Girdr. Ainda não tá totalmente perdido o jogo, não. 2-2-9. Só se ele for o máximo speed possível. Ele tá entrando pra bloquear mesmo o spin. Poderia enfraquecer ele e já descobrir se ele é mais lento ou não. Ou mais rápido, no caso. A Sand Slash ainda é bom por causa do Articuno, cara. Toma pro Silvalli mesmo. Dynamic Punch. Isso vai confundir a gente, infelizmente. Mas eu vou tentar ainda, sim, o Defog, mano. Infelizmente vamos aí... Ficar confusos. Continuar dando Defog. Stealth Rock, vai ficar spamando, vai ficar spamando. E eu vou me bater ainda por cima. Vai spamar de novo Stealth Rock. Vou sair da confusão, pelo menos, é. Dá um bom dano nesse bicho, vai tá o Rocks de novo. Nessa range o Sand Slash deve matar, né? E ativa a nossa Barry marota. Dynamic! Puta, ele era mais rápido! Cacete! Esse speed me fode, velho. Speed, speed, speed. Caralho, 2-2-9, tem que ser mais rápido que isso, então, pra não ter problema com esse bicho. Ok, então meio que não tem escolha. Esse bicho vai ser mais rápido que o meu time inteiro, filha da mãe. Tem que matar ele por antes. Vai dar esse punch ainda por cima. Já se livra do Golurk. Entra o Articuno. É o último bicho dele, cara. É o último bicho. Se conseguir dar um super pai, vai dar freeze-dry. Infelizmente não vai rolar. Vamos, Turto. Eu preciso de você agora, velho. Substitute. É agora. Continua a ser mais rápido, velho. Freeze-dry, não vai matar. O problema é esse do Ozzy. Eu não acho que o do Ozzy morre numa só, velho. Realmente eu não acho que o do Ozzy morre numa só. O Altária primeiro. Ah, come on, velho. O bicho fez o time contra mesmo, mano. Ainda tem tempo, ainda tem tempo, velho. Se eu conseguir matar o do Ozzy numa, mano. Mas deve ser 7. Deve ser 7 essa porra, mano. Não era! Eita porra, velho. Vamos usar de Gastrodon mesmo. É o golem. Cara. Tem o foda-se mesmo aqui o Scout. Apesar que... O bom seria dar Earth Power por conta que acerta o próprio Gastrodon dele, né? Ou o meu Toxic, no caso. Dark Power. Vai ficar o Gastrodon dele, exato. Outro Gastrodon aí, já tomando dano. Eu vou dar o Toxic aqui. Mesmo que ele faça a mesma coisa contra mim, velho. Por que o meu Gastrodon... Eu ainda tenho o Aromatherap da Lurantes, velho. Por isso que eu não tô muito ligando pra isso. Vai querer enfraquecer você, mano. Posso dar o Recover aqui, qualquer coisa. Em vez de arriscar qualquer coisa na Lurantes nesse turno agora. Vai ficar o Girdr, ok. Então entra o Girdr aí. Flame Orb Girdr ainda por cima. Então ele não é o Guts ser muito bom pra gente, de certa maneira. Porque o Silvalle vai tirar mais dano desse bicho. E eu só preciso do Silvalle mesmo pra dar dano no Girdr. Vou ir direto pro meu Silvalle aqui. Vai dar o Knock. Porque agora todo mundo do time dele vai tomar pro... Multi-ataque. Questão é... Vale a pena... Não, vale a pena, velho. Qualquer um vai tomar bom dano. Qualquer um. Inclusive o... O Golem que vai perder o Sturge assim que ele entrar. Mas é Flame Orb Girdr, velho. Pra ativar o Guts direto. O Gastrodon. Que já tá bem baixo. Eu vou aproveitar o turno pra dar aí o turn e ir direto pro meu Lurantes, velho. E até porque se ele trocar nesse turno com o Gastrodon. Ou não se curar com o Gastrodon. Que também pode ser o caso. A Lurantes entra aqui de graça, velho. Praticamente. Vai dar o Recover mesmo. Eu vou dar o Super Power, velho. Dando o Super Power, garante que eu vou sobreviver depois ao dano do Scantank. O Super Power vai sair. Isso me dá outra oportunidade de dar aqui mais um... Mais um golpe, velho. Eu vou dar outro Super Power aqui. Porque ele vai dar o Ice Beam. E eu já dou o Z-Move na próxima turno. Que eu acho que dá pra sobreviver. Ah, ele morreu. Ok. Caralho. Just ele morreu porque eu já tava com o ataque aumentado. Eu dou um Frost, ok? Eu dou um Frost. Pode dar o Blizzard ou pode dar o Voltswitch. Isso seria bom manter por conta desse e do Golem, velho. O Sint Slash já não faz tanta coisa assim. Apesar que... Eu ainda... Não, eu posso estourar o... Não, não sei se eu consigo estourar. Vou tentar usar o Aromatherap aqui. Ele vai dar o Blizzard. Felizmente não foi como imaginávamos, mas ele tá preso em Blizzard. Se eu entrar com o Turtonator e der o Shell Smash, por o Gerda não ser o bagulho... Será que ele vai ter quatro tipos de prioridade ainda? Como é que a gente faz contra você, mano, dando o Blizzard? Ah, meus Rocks aqui. Eu preciso de Rocks em pé. Vai quebrar o Sturge e poder dar dano no outro bicho. Metra o Gerda. Ok, Gerda era em campo. Rocks estão em pé. Sou defensivo no Gastro, então não sei o quanto isso importa. Pode vir outro knock, mas de sempre o Silvalli vai entrar aqui nesse turno. Passade, justo. Passade, Gerda. Vamos ver se o Mac Punch mata. Mata, ok. Mas o Gerda já tá muito baixo. Tá com o Scyther esse turno aqui. Vou dar U-turn porque eu acho que ele pode entrar com o Golem dele. Não, não vou dar U-turn mesmo. Não tem problema. Porque eu não sei se o Scyther mata ainda nessa range, mesmo se ele tá sem o Violet pelo Gerda, mano. E ele ainda tem um golem inteiro ali. Passade, mano. Dando da porra. Derrota um Frost, ok? Dei crítico ainda por cima. Dei crítico ainda por cima. Sem Slash não é tão mais necessário assim. Vou dar Iron Head mesmo. Vai dar Volt Switch. Scan Tank. Já dá um daninho nele. Vai Skull Crash. É mais rápido que é muito bom, velho. Vai dar Defog. Vai se curar um pouco. Vou acertar meus Rocks de novo. Ser mais rápido ajuda pra caramba nessa situação, velho. Vai dar Sucker Punch que vai falhar. Agora sim eu posso dar o Ice Cockerhead de novo. Na verdade, eu posso dar o Iron Head porque tem chance do Flint, velho. Flint show, exato. Exatamente por isso, velho. E aqui o Scan Tank cai. Se der Sucker Punch, talvez chegue na range da Barry. Nem tudo está perdido ainda, cara. Nem tudo está perdido. O Rotund tá praticamente morto por causa do Hazard. Todos os bichos deles que sobraram são físico pro Girdr. São físico. Tirei 30%. O problema é se ele der o Drain Punch nesse turno. É de fato um grande problema se ele der o Drain Punch nesse turno. O Skull Crash é resistido em Lutador? Acho que não, mano. Acho que não. Rezo pra matar, velho. É 4% a mais que os 5 poderes a mais de Power. Ah, não matou. Fala que vai dar Drain Punch. Ok, 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 ok. De boa. Scyther. Essa mensagem é da Aerowace aqui. Aerowace? O problema é o Golem. O problema é o Golem, o Golem, o Golem. Se eu der o Aerowace, ele traca o Golem, tem problema? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque os últimos Pokémons que sobraram, velho, o Gastro não ganha. Os últimos que sobraram, o Gastro não ganha, velho. Vou ir pro Gastro direto aqui. Vou dar Retaliate. Deu um bom dano. Posso dar Recover aqui, mano. Retaliate não vai matar, dando dois seguidos. Tirou 30% esse segundo. O Minha melhor jogada, acho que dá o bagulho ainda. Vou dar o Scald direto. Não, vou dar o Scald direto. Ele descantei, não deixa ele dar Defog. A gente recupera a vida. Sobra esse, o Rotum morto e o Golem. São os únicos que sobram. Esse que vai perder Sturge. Quem gasta que vai entrar em Rocks. E o Rotum que tá morto. Então entra você de novo, velho. Recover. Retaliate. Não vai conseguir matar. Gastro mostrando pra que veio, mano. Mostrando pra que veio. Vou dar outro Scald aqui. Scald vai sair. 28. Pegou o Burn, que é maravilhoso. Posso dar Recover agora sossegado, velho. Dá outro Recover aqui. Absolutamente nada. No Pistos. Tirando 15% do Gato. Eu vou salvar o Gastro da Rage que tá. Vou entrar com o Tortenator aqui. Que vai aguentar a porrada. Vou dar o Shell Smash. Então volta o Frost pra saque. O Shell Smash sai. Eu recupero os bagulhos com o White Herb. As defesas continuam inteiras. Entra o Golem. Que eu acho que morre no Dragon Pulse mais 2, velho. O Golem não tem a melhor espécie de defesa do mundo, exato. Só sobra o King Gascan. E... G... 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 O jogo eu não vejo problema com o Head Cider. O começo é um D-Mesprit. Eu posso dar o turn aqui. Já dá dano pra cacete nesse bicho. Pô... Pro Girdr. É uma troca bem arriscada, mano. Mas veio ele ainda assim. Isso é um vale mesmo. Esse vale vai me dar um multi-ataque aqui, independente do que esse gordo queira fazer. Prometo por ti de novo. Já dou um bom dano. Não descobre se é Scarf ou não. Deixa eu dar mais um pouquinho de dano. Troca sem Slash. Delve Rock. Vou dar o meu Rapid Spin. Will Turn, a gente já se livra. Provavelmente entra o Gordor. Aí já não tem muito o que eu posso fazer a respeito. Ou pode entrar o Simicere também. Exato, Simicere em campo. O Turtur. Só o segundo cover desse bicho que me preocupa um pouco. Mas eu vou entrar com o Turtur ainda assim. Me preocupa bastante o segundo cover desse bicho. Next Plot, ok. Next Plot, Fire Blast, Grass Knot. Qual é o último movimento do Simicere, velho? Qual é o último movimento do Simicere? Fica aí a grande questão, né? Que outro golpe você vai ter, mano? Bem, se eu sobreviver... Sobrevivi. Infelizmente eu acabei gastando o meu Chez Smash nesse turno. Acabei gastando aqui à toa. Mas se for um Lantern... Assault Vest? O que você faz contra mim? Porque não é. Tá de charge. Ele tá rezando Paralyze. Não vai conseguir, velho. Então aqui a gente pode dar o nosso golpe. Não arriscar o Paralyze. Se deu 75%, tiraria 50%. Era o TTKO, velho. Ajudaria, de fato. Ajudaria, de fato, um Paralyze nesse turno, velho. Playhead Viss. Vai ter que dar o Dragon Balls, velho. Dependendo de que ele queira fazer. Porque mesmo que o Dodril seja Scarf... Não, se for Scarf vai passar o Tortenator. A gente sabe que o Mespert não é Scarf. A gente sabe que o Simicir não é Scarf. Sede, velho. Trollgirdr. Gente, já se livra desse bicho. Seguro. Dodril. Que é o bicho que tem que entrar mesmo, velho. Agora, pra fazer o que? Eis a questão. Vou ir pro Gastro ainda assim. Vai dar o Brave. Vai tomar o Recoil. Como eu não preciso mais de você, eu vou dar Scald direto. Entre o Mespert. Já dá um bom dano nesse bicho. Recupera ainda um pouco mais e vou direto pro Saint Slash. Porque eu sei o quão problemático é, velho, o Simicir. Vou dar o Rapid Spin aqui. Vai continuar dando Rocks. Eu vou ficar esperando o Spin, velho. Vai dar o Turn. Entre o Simicir de novo. Simicir em campo. Vou dar Stealth Rock, velho. Vai dar Hidden Power pra ver na troca. É Ice, pelo jeito. Bem resistido mesmo o golpe, foi. Hidden Power Ice é a única coisa que ele tem pra acertar o nosso bicho, então. Ok. Se o Vale. Acho que você é o mais dispensável agora, velho. Vou ir pro Silvale aqui. Vai Hall of Fire Blast, felizmente. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Tá, 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 tá. Daí o turno seguro. O Scan Tank. Scan Tank em campo. Que se eu entrar com o Gastrodon, eu praticamente forço ele a dar The Fog e eu perder o Scan Tank. Então eu vou entrar aqui com o Gastrodon mesmo. Vou dar Earth Power. Já se livra do Scan Tank. Entre o Simicir. Esse aqui eu vou dar Scout direto, velho. Vai dar Grass Knot. Eu realmente não quero arriscar. Realmente não quero arriscar esse turno. Agora ele é obrigado a me atacar aqui. Outro Grass Knot, ok. Eu posso entrar com você. Dar o U-turn. Ou até mesmo o Aerial Ace. Me livra do Simicir. Dentro do Drill. A gente sabe que é Scarf. Se o Vale é o mais dispensável agora nessa altura do jogo. Vai dar o Jump Kick. A gente pode recompensar com o Multi-Attack. Entra o Mass Preach. E aí sobra o Dodrill contra todo mundo, mano. Dodrill entra. O Multi-Attack vai ter... 50% a mais, né? Eu sempre esqueço. Não é o dobro, velho. É 50%. 145. Esse aqui é mais forte, eu acho. Até porque ele vai tomar o Recall e mais o Thunderbolt. Aí, GG. Já era, já era, já era. Tum, 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 tum. Começo o Mass Preach. Tinha aí o turn aqui praticamente de graça. Ele vai deixar eu dar o dano, que é muito bom, velho. Vou direto para o Sand Slash. Vai dar os Rocks dele. Como eu não posso dar os bagulho agora, na real... Na verdade, eu vou dar aqui só um... Rocks também. Da Red Empower, ok. Que é super. Vai dar aí o turn. Pelo menos eu me livrei dos Rocks e o meu está em pé, velho. Isso é muito bom. O Girdr. Pedreiro. Pedreiro, pedreiro, pedreiro. Eu sou obrigado a entrar com o Silvalle. Independente que ele queira Double Cup, velho. O importante é enfraquecer esse bicho. Para o próprio Silvalle Fair dele. Que vai tomar um dano desgraçado, exato. Continuar dando multi-ataque aqui, velho. E aí, a gente se livra do Silvalle, que é maravilhoso. Era um Roll ali. As asas estão em pé e se portam bastante, principalmente contra o Rotun, mano. Contra o Rotun, de fato, ele em campo. Ainda preciso de você, meu querido. Vou entrar com o meu Special Defensivo Sand Slash. Só para ver o que ele vai querer fazer. Dar Zimuv, é qual? Sub-0. Nossa Senhora! Se falar que eu previ, é mentira, velho. Se falar que eu previ, é mentira. Vai dar para tentar o Thunderbolt agora. Entre o Girdr. Eu já estou dando nesse bicho. Vou ir direto para o Silvalle. Pode dar o Drain Punch aí, mano. Não sei que o Guts ajuda você. Mas agora quem te ajuda contra o multi-ataque, exato. Gera a Florzinha. Rotun Frost novamente em campo. Ainda preciso do meu Pokémon. Vai dar o Blizzard e isso vai te falar minha Barrel, que é maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aqui está o Thunderbolt novamente. Vou dar o Scout, vai dar o Blizzard aqui. Já deixa ele bem baixo e pega o Burn, que é maravilhoso, porque agora eu posso dar o Recover sossegado. Sossegado no Miss dele. No Miss, no Miss, no Miss. Se ele sair, ele está morto. O Sin Slash é o mais dispensável a essa altura do jogo. Então cai o Rotun. Entra novamente o Girdr. Sempre Silvalle, sempre Silvalle. No Drain Punch, 27%. Recupera, perde no Toxic. Preciso só do dano, velho. Entra o Elictros. Tomou um Critic ainda por cima, mas não importou porque seria um T-Hit que eu e eu mataria ele aqui agora. Entra o Cebolai. Cebolai que eu vou dar o turn. Infelizmente errou o Eloisp, velho, mas eu realmente queria que fosse o Suvalle que tomasse, senão o Torto. Que o Torto Nator entra aqui. Se ele não der o bagulho... Vai dar Taunt, não tem problema. Não tem problema, velho. Vou dar o Dragon Pulse primeiro. Ele vai dar o Nightshade. Vou dar mais um Dragon Pulse. A gente já se livra, porque aí sobra o Girdr. E o Torto ainda vai acabar. No Girdr. Vou dar o Dragon Pulse mesmo, velho. Vai dar o Drain Punch. O Toxic acumula. Eu não vou tentar fazer 6-0, não tem porquê, velho. Vai dar o Mach. Porque o Toxic vai acumular esse turno. A gente entra com o nosso Suvalle. Deixa ele na range do nosso Scyther e GG, mano. E é GG, velho. Ainda matei ele em primeira só. Muito bom. TCK 29. De novo Smirgol, velho. Eu acho que é um jogo que dá pra começar de Lurantes, velho. Lurantes ou Scyther? Começar de Scyther mesmo. O Scyther só não é um Scarfer mais rápido do que o Dodril, mano. Então é o único Pokémon que eu não posso vacilar na frente. Os outros 5 dá pra dar o turn. 100 shots. 100 shots. Smirgol. Agora se for o Coulter Smirgol, aí... Fodeu, mano. Entra o Dug de Alola. Já dá um bom dano. Toma o Dungly Hair. Que realmente não importa, tá assim. A gente entra em Calurantes. Eu dou super power, velho. Porque mesmo que entre o Jellicent... Ainda que entre o Jellicent, eu tenho o Leaf Storm pra aquele bicho e até o Zimu, qualquer coisa. Então entra o Dodril. E já toma um dano ridículo, ridículo, ridículo. O maior scout que eu posso fazer é com o Gastrodon. Zimu, ok. Tirou um bom dano, velho. Mas ainda assim não é o bastante. Eu vou dar aqui... Toxic. Do Scal direto. Não, do Toxic mesmo. Põe o Dodril no timer. A gente já descobriu que esse bicho não é o Scarfer dele. Entrou a Boma. Ah, Boma, Boma, Boma. Também não sei que tipo de Boma é. Mas o Saint Slash é o único que eu posso fazer alguma coisa. Entrou o Avalanche, ok. Vai tomar o Toxic. To Iron Head mesmo. Não, os Rocks. Os Rocks, mano. Entra o Girdon. Deixa o Girdon entrar, deixa o Girdon. Sempre se o Vale, velho. 100 Shots. 100 Shots. Entra o Civalha aqui. Embora o Nock possa vir. Porque aqui eu posso dar um multi-ataque qualquer um, velho. Ainda que possa também ser no Dug Trio. Mas vai ser no Girdon mesmo. Vai dar outro Nock. Não, não vou trocar, velho. Entra o Dug, pode entrar. Vai tomar um bom dano. Minhas entradas estão limitadas, cara. Estão limitadas, estão limitadas. Estão bem limitadas, cara. Sendo que pode vir o Iron Head agora. Você viu o Iron Head perder, você, eu perco a minha única entrada pro Girdon. Isso é pior, velho. É bem pior. Se entrar com 100 Slash, perca a resistência ao Drill, mas sem Slash e ao Abomasnow. Acho que o Lurantes acaba sendo... Vou dar sendo Lurantes, não, velho. Infelizmente. E tem Power? What the fuck? What? Tá. Continuando o Super Power. Ah, ele vai morrer. Ok. Ainda eu flinchei, então eu não faria nada. Eu não faria nada esse turno. Tá, provavelmente o Aboma pode entrar aqui. O Aboma ou o Dodril. Porque assim, se você tasse Rocks naquele turno com o Dodril, eu poderia ter dado Super Power e ganhado a Speed no Tangling Hair por conta da minha habilidade. Isso me ajudaria pra caramba, velho. Isso me ajudaria pra um caramba, pra um caramba. Vou dar o Super Power ainda assim, dar os Rocks dele. Aumenta aqui a defesa um pouco. Se entrar o Girdr, eu estouro o Z-Move, velho. Só que o Z-Move, o Special Z-Move. Vai entrar o Dodril, ok. Vai entrar o Dodril? Se ele me atacar, ele morre no Recoil. Se ele me atacar, ele morre no Recoil, mano. Eu acho. Não posso vacilar, mano. Eu acho que o Gastron faz menos coisas do que a Lurantes nesse turno. Eu troco o Gastron aqui. Porque eu ainda tenho Z-Move pro Jalicent, qualquer coisa. Vai dar o Brave mesmo. Sobra ainda um pouquinho de vida, que se ele der o Brave Bird, ele morre. Vamos tentar um Recover. Vai dar o Jump Kick. Justo que aí ele não pede ou não toma o Recoil. E eu posso entrar com você, Scyther. Dar o U-Turn. E praticamente ganho o Def... Fog! Preciso limpar os Hazards, isso é certeza. Preciso limpar os Hazards do meu lado do campo, velho. Se ele vai dar o Brave Bird, certeza. Vai ter que trocar o Scyther aqui. O pior é que eu não tenho a escolha. Troca o Scyther. Vou dar o U-Turn mesmo. Entre o Jalicent. No meu U-Turn. O Dodril tá morto. Vou entrar com a minha Lurantes. É um turno que eu posso dar o... O Zero Aromatherapy. Ah, caralho. Ele foi mais rápido. Ok. Ok, 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 ok. Não, vem aqui, Silvalle. É o jeito. É o jeito, é o jeito, Silvalle. Foi mais rápido. Ele tinha bastante Speed no Jalicent. Ou ele é Specs, né? Pode ser também. É, pelo dano que ele tomou, ele deve ser Specs. A sorte que eu não morro, velho. Então vamos fazer assim. Eu vou dar o Defog aqui mesmo. E vai dar o Shadow Ball. Entro com você. Só pra dar aqui os Stealth Rocks. Na verdade, com o Gardner inteiro ainda de vida, não é melhor não, velho. Ah, vacilei, mano. Vacilei, 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 eu acho. Não, ele deixou, deixou. Uff. Ele deixou, ele deixou, ele deixou. Vale mais a pena eu deixar morrer aqui, né? Deixar morrer. Porque agora eu posso entrar de Scyther. Vou tentar pegar 3 kills agora de Airwaves, mano. Primeiro. O Dodril tá morto. Tem uma Boma. Um Toxic. E o Girder. Sim. Tidans. 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 Se entrar uma Boma, eu vou direto pro Turtinator, velho. Direto, direto, direto. Quase que eu vacilei esse final de jogo, velho. Quase. Porque eu não sei se a Boma Snow vai ter... S-Shard, exato. Então, S-Shard saindo. Do Shell. No saque. Mantenho minhas defesas intactas. E aí só sobra os últimos dois. Entra o Girder primeiro. Vai morrer pro Flamethrower. Go, go. Ih, saiu. Ai, caralho. Muito bom. Não, ele deu forte mesmo, ok. Uh, Turtinator. Coisa linda, mano. Coisa linda. Mas o Lurantes, nesse jogo, é bom se eu me livrar principalmente da Rosélia. Principalmente da Rosélia. Só não posso deixar o... Outro bicho ali fazer o que ele quer no jogo, velho. Vou começar a desigualizar aqui. Exato. É você mesmo que eu não posso deixar começar a fazer besteira contra o meu time, cara. Vou dar o golpe fada mesmo. Não vou ficar vacilando na sua frente. Rock Helmet! É defensivo! What the fuck? Defensivo, defensivo, defensivo. Vou dar mais um pouquinho aqui. Dá o Roost aqui. Skull Crash. Nubilation Dance. Você está praticamente morto, Uricorio. Me importo se eu cair com você aqui agora. Dá o Roost de novo. Está no chão. Isso aqui enche o saco, hein, velho? Que bicho chato dos infernos. Queria ter o Earthquake, essas horas, viu? Faltou um golpe ali nele. Chato demais, velho. Revelation Dance, ok. Poderia ter matado. Ok, tentar o Toxic. Entra a Rosélia. Rosélia, que eu realmente não importo tanto assim. Vou entrar com o Centro Slash de novo. Entra o Dug. Dug, trio. Vai dar o Sub. Leftover Sub, ok. Iron Head. Aumento o meu bagulho. Tum, 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 tum. Tum, uricorio, pompom. Já era. Bora tomar o Rock realmente aqui. O Persian. Que tipo de Persian? Z-Movie, Black Hole? Special? Special essa porra, tá? Special Persian. Special Persian, tá? Special Persian. Tenho certeza que eu sou mais rápido que você depois do Show Smash. Smash Smash. O problema é o Gastro, então. Gastro é o grande problema depois, né? Vou dar o E-Turn aqui só. Esse Special Persian é foda, mano. Forge Rock. Rocks provavelmente vão entrar em campo e não tem muito o que eu possa fazer a respeito. Realmente não tem muito o que eu posso fazer a respeito aqui. Tentar enfraquecer o E-Turn aqui o máximo possível. Tirou absolutamente nada, velho, mas eu clinchei aqui. Esse bicho é muito gordo, cara. Muito, muito gordo. A Dark Quake. Deixa eu falar da nossa Barry, pelo menos. Eu não vou conseguir ganhar do Quake no X1 se eu deixar, velho. Enchei ainda por cima. Falei que eu preciso desse bicho morto, velho. Vai dar Toxic mesmo, pelo menos eu não posso tomar o Burn aqui. Pelo menos isso, pelo menos isso. Vou dar uma Call of the Racer do Quake's Eye. I used to be the Devastator. Ai, velho, é um jogo que contra o Aldiz eu não acho que eu vou ganhar porque eu perdi meu Lurantes, velho. Porque eu perdi a porra do Lurantes, mano. Vai dar Recover. Talvez isso interfira pra cacete. Vai dar Toxic de novo. Que aí entra a Rosélia. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Vai dar o quê com a Rosélia? Dá de bomba, ok? Sorte que não mata, velho. Trower de Rock. Flame Trower vai tirar um bom dano. Já dou o Dragon Ball se não arrisco outro bagulho. Vai com a Rosélia. Dá um bom dano. Não precisa dar outra coisa. Já era a Rosélia. Se a esperança dele for o Percion, ele vai se arrepender porque eu deixei tímid, velho. Outro Quag. Quag, 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 Quag. Draco, eu duvido que mate. Mas que opção eu tenho também, né? Derpquake. Infelizmente vai morrer, mano. Mas eu dando o Toxic nesse bicho já ajuda. Devia ter derrubado o Draco, então, mano. Deixa eu dar o Toxic Quag, perfeito. Pelo menos isso, pelo menos isso. Preciso enfraquecer o Quag, mano. Preciso enfraquecer o Quag, Zyre. Quag, Zyre, Quag, Zyre. O Percion. Vai tomar um dano ridículo. Vai pegar o Burn. Não vou arriscar você esse turno, nem ferrando. Deixo o Silvalho da conta. Tanto que o Silvalho não faz mais nada por mim no jogo. Dá aí o turno. Vai dar o Thunderbolt. Já era o Percion. Os três Pokémons que sobram gastam o Dom da conta, velho. Vou entrar com o Scyther. Os três que sobraram, o outro dá conta, velho. Brick Break, eu não tenho certeza se mata se o outro golpe deu só aquilo de dano. Vou dar o U-Turn aqui mesmo. Não tem Flash, mas... Vou dar os Rocks dele. Vou finalizar o Rage Rock. Entra o Doug. Eu vou tentar... Não, vou dar o Skull Crash mesmo, porque ele vai tentar o Sub. Deixa eu quebrar aqui rapidão. Dá o Earthquake, a gente morre. Ainda posso dar o Defog, velho. Por isso que eu não tô tão preocupado ainda. Dentro com o Gastrodon aqui. Continua o Dan Scald. Quebra. Vamos no turno de Toxic. Dá outro Sub. Quebra. Turno de Toxic. É o último Sub que ele pode dar, velho. Último, último, último. E aqui a gente dá o último Skull de nós também. Dá o Iron Head. Vai apostar no Flint. Não conseguiu. Só sobra o Quagsire. Somente o Quagsire, velho. Já vai estar com o Toxic acumulado. Nessa altura do jogo... Acho que o nosso Gastrodon já acaba fazendo menos, né? Ou... Não, na verdade o Scyther faz menos, velho. Vou sacar o Scyther aqui. Vai dar o Earthquake? Ô, louco. Consegui um turno de graça, pelo menos. Um turno de graça, de graça, de graça. Vou dar a Hero Ace aqui, velho. Era pra Scyther aqui mesmo, só. Vai dar Scald. Toxic acumula um turno. Entro com você. Dou Multi-Ataque. Vai dar Recover. Mas é muito Toxic acumulando, velho. Muito Toxic acumulando, né, GG? Toxic, 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 Toxic. Já era, mano. GG, 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 GG. Ganhamos o Dual Ds, velho. Muito bom. Temos o nosso primeiro desafio aí, sendo... Esse bicho daqui. Ok. Vamos ver o que podemos fazer contra todos esses casos. Mawur, 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 Mawur. Vamos começar o Scyther aqui. Ulurantes. Começar o Lurantes. Comecei a começar de Kenga. Vamos ver quem ele começa aí, esse jogo. É um jogo tenso, mano. Porque ele tem aí uma desdeia, escantei que o Gordo, Kengaska, Raichu e Lili Gante. São todos os bichos muito poderosos da tier de PU, mano. Começou de Kengaska mesmo. Kenga não tenho muita escolha, eu tenho que ir aqui pro nosso gastro. Tóxico e Justo. Mas eu tenho Oro Matéria, então eu não tô tão preocupado assim. Não tô mesmo tão preocupado assim, velho. Vou dar o Tóxico aqui também. Vai dar o Sub. Aí você me ferra a vida. Com esse Kengaskan de Jesus. Com esse Kengaskan de Jesus, você me ferra a vida, velho. Sub. Quais são os seus últimos golpes? Fica aí a questão. Vou manter você por enquanto. Sem Slash aqui. Power Up Punch. Tá, esse bicho tá de tiração já também, né? Que set de God é esse de Kengaskan, velho? Como é que você prevê um set desse? Dá outro Power Up Punch. Quebrar seu Sub aqui rapidão, que eu preciso muito de você. Eu não posso arriscar assim, mano. Eu sou obrigado a sacar o meu Silvalle, velho. Infelizmente. Infelizmente, cara. Infelizmente, infelizmente. 30%. Tirando absolutamente nada, velho. Absolutamente nada, mano. Absolutamente nada. Porque esse bicho vai levar meu time inteiro, cara! Absolutamente inteiro. Tem que dar mais um pouco de dano nele aqui. Entrar com sem Slash. Vai dar outro Return. Tem que Gibrar muito, cara. Muito, muito, muito. Opa! Deu Double Return, filha da mãe. Aí, GG. Caralho, velho! Que loucura! Talvez tenha uma chance. Nossa, mas eu vou precisar de muito milagre aqui, cara. Vou precisar de muito milagre agora. Jesus amado! Quem engascar de God? Quem engascar de God? Quem engascar de God? Return. E agora, cara, eu preciso que os turnos dêem bem pra mim. Mas não sei se vai dar pra ganhar ainda, não, velho. Acho muito difícil, velho. Esse que é Gascar de Deus aqui. Gera Lilligante. Entra o Scan. Precisaria de Gibrar todos os golpes possíveis do Scan Tank, velho. Sucker Punch. Todos os golpes possíveis do Scan Tank eu teria que Gibrar, mano. Pro Mudge. Aumentou a Stamina. Mas é um jogo perdido aqui, velho. O King of the Gun acabou com a minha raça. Da Stealth Rock dele. Não tem muito que eu posso fazer agora no final, mano. Livro do Mudge. Quem lida com o resto? Quem lida com o resto, cara? Me explica. Vai dar Bulk. Tem que acumular agora nesse bicho. Vai dar Drain Punch. Vai dar Drain Punch. Me ilure. Aumentar as defesas aqui. Só que ele tá muito boostado, velho. Que dano da porra, mano. Talvez ele vacile por conta disso. Vai, Blundum! Isso foi crítico. O King of the Gun quebrou minhas pernas, velho. Deu não essa partida. Aquele King of the Gun rebentou minhas pernas, velho. Cê é louco, Cachoeira. Cê é louco. Que King of the Gun de Deus. Olha o tanto de ponto que perde, velho. Olha o tanto de ponto que perde. Tudo culpa do King of the Gun. God de... Return. Power Up Punch. Sub e Toxic. Perfeito, cara. Quebrava o time inteiro. Aspion. Eu não sei o que ele vai querer fazer. O time dele também tá bem gordinho, o corte defensivo. Entra o Type Nu primeiro. E se eu vou dar no Koff, mano? Tira o Evil Light pra ajudar já a lidar com esse bicho depois. Vai dar Thunder Wave. Eu ainda tenho o Oromatéria, por isso que eu não tô ligando tanto. Por isso que eu não tô ligando tanto. E o Turn... Pelo menos o Evil Light desse bicho de óleo foi tirado já. Pelo menos o Evil Light do bicho foi tirado já. Gastrodon East. Direto na Lilligant. Black Rocks também seria importante. Não tem problema, não. Vou dar aqui os meus Aromatherapy. Ele ficou, que é muito estranho, velho. Vai dar outro Toxic. Você me tem? Que porra é essa, velho? Não vou continuar dando Aromatherapy, porque eu não acho que ele fica. Não tem por que ficar, velho, com o Gastrodon. Posso dar Aromatherapy qualquer um do seu time, velho. Type Nu, ok. Vou type Nu em campo. Type Nu em campo. A gente sabe que é Thunder Wave, o Turn e mais dois golpes. O Poverdence ainda não me ajuda em nada, porque ele tem o Scantank inteiro. Vai dar Thunder Wave de novo. Ok. Aí o Turn. Entra o Gastrodon. Ok, Gastrodon, Gastrodon, Gastrodon. Vai dar Power dessa vez. Vai dar o Turn. Lilligant. Toxic. Velho, o que que se tem na cabeça, velho? Do Scantank dessa vez. Já dou chip damage nele. Eu não posso acertar enquanto o Scantank não estiver morto. Por isso que eu não estou atacando. Pode dar até Pursuit. Mas ainda tem o Zerril Bell pra curar. Não vai. Vai dar Taunt. Opa! Ai, que ainda não estava o bagulho. Verdade. Vai. Velho, o Scantank. O Capulão já fica abaixo. De novo com a Lilligant. Uma troca do Scantank que está entrando em Rocks de novo. Do 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 Do. The Fog Tá ficando baixo, velho Olha o Esco Crash From Masprich Tomou um bondo, deve ser ofensivo essa porra, hein Mas cuidado, vai dar Hidden Power Ativa minha Barry Please, não paralisa Obrigado Power Fighting Hidden Power Fighting Entra o Gastrodon Agora a gente dá o Will Turn Entra com a Lily Gunt Scantank 50 A gente tá nadando aqui, cadê, hein Aos poucos Scantank está sendo minado Bem aos poucos mesmo ele tá sendo minado Já tá quase no fim da vida dele Agora está bem no finalzinho mesmo Eu realmente me importo, velho, o que acontecer com o Sand Slash O Fog Provavelmente vai dar o Taunt Exatamente o que acontece A gente se livra finalmente do Scantank Abre portas pra Lily Gunt Abre portas pra Lily Gunt Abre portas Entra o Masprich Eu acho que ele vai tentar prever, mano Eu acho que ele vai tentar prever aqui Exato A gente já dá o Iron Head Dá um bom dano nele Agora ele pode dar o Sike sossegado Ele já tá enfraquecido já, mas Não tem problema A gente não seta Rocks, mas quem tá ali Ele não precisa de Rocks, mano A gente tem tentado com o Scyther também Agora eu vacilei também um pouco Vacilei um pouco também I can't reach, can't reach Type no way em campo Bom dano Tentar enfraquecer ele mais ainda Tá todo mundo se abrindo Ele errou ainda por cima, velho Eu posso dar o turn aqui Isso é muito bom Então já era o Type Null Tenho mais alguns Pokémons Gastro primeiro Gastro que ganha Eu preciso do Gastro muito forte Por conta do Crustle Agora se for o mesmo que engascando o outro, velho De Sub, aí é foda Aí é foda Aí é foda, cara É foda, é foda, é foda Tron Maspert Bicho que eu não posso arriscar contra Principalmente se ele tiver Energy Ball, velho Principalmente se ele tiver Energy Ball Vou ir pro Scyther O Scyther não morre pra nada do Maspert E eu posso dar o turn logo depois Deu Energy Ball, tá vendo? Tá vendo? É, rapaz Quem diria, né? Quem diria? Entra o Gastrodon Toma um dano Entra com a Lily A Lily que eu vou dar o... O Giga Drain direto Direto, direto, direto Depende de o que ele queira fazer Não tá paralisado, não tá paralisado White Sherpa Ele tem que voltar Conta o Giga Drain mesmo Super Savage Super Savage Super Savage Super Savage E a questão é o seguinte Como o Crustle pode ainda ter o Sturge Eu não quero arriscar, tá ligado? Então vou deixar a Lily Gantt aqui Fazer o trabalho dela por enquanto Entra o Crustle Que é o bicho que eu não posso arriscar, velho Vou dar o Blum Doom pra derrubar ele direto no Sturge Direto, direto, direto no Sturge Ô, entra o Mespit, morre Também serve Também serve Sobram dois Pokémons aí Eu só preciso quebrar o Sturge do Crustle Pra tentar ganhar, velho Entra o Kanga Quem não faz nada pra mim mais Seria o Silvalle Vou deixar o Silvalle cair então Pro Kangaskhan O Double Edge Porque aqui a gente pode entrar de Turtonator Dá o Shell Entra o Crustle Eu tô de sangue cheio E com os bagulho resetado, velho Eu vou atacar o Crustle direto com o Dragon Pulse Derrubar ele no Sturge dele Exatamente Sturge dado Vai dar o Z-Move direto dele É o Continental Continental dado Entro com o Scyther Do you turn Me livro desse Entro com o Gastron E ganho do Kangaskhan no X1, velho O Gastron aqui Quem é o Gascon entra Agora se for aquele que é o Gascon Bulk, mano Aqui eu não acho que é Acho que ele é o Quem Gascon padrão mesmo Vai dar Double Edge Toma o Recoil Mais o Toxic E aí mesmo que venha a dar um crítico agora E matar o Gastron O que não aconteceu É GG É GG, mano É GG Esse era GG Mas não tem mais jeito Muito bom Chama aí Oh my God, Monster É um time perigosíssimo 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 Um time que eu preciso Desesperadamente do meu Scyther, velho Desesperadamente do meu Scyther, velho Agora que golpe se daria? Fica aí a questão Eu tenho medo de vir um Trick, mano Um Trick seria triste a essa hora do jogo Willowisp também pode servir Willowisp que eu tenho outro golpe ainda Então eu não tô tão preocupado assim Willowisp Vai dar um Tóxico aqui em alguém E ainda que possa entrar o Weavile Ainda tem Warpower pra acertar aquele bicho Cheat, mano Aí você me ferra as pernas, mano Vai entrar o Weavile aqui Uma Weavile, quer dizer, né Vai tirar um bom dano Infelizmente não vou pegar Burn Dar mais um só pra Desencargo Eu não tô tão preocupado Porque eu ainda tenho Aromatéria Pra curar meu time, velho Mas é foda Podia já estar no timer, né Podia estar no timer já Ajudaria Se eu finalizar o Mauai O Rock Satter dele praticamente já era A não ser que o Mauai não seja Rocker, velho Seria triste Quem tá o Flint? Não conseguiu Graças a Deus Já era o Mauai Eu ainda tenho 62% do Gastrodon Provavelmente entra Lilligante Exato, 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 exato Ah, Sleep Powder deve ser o primeiro golpe que ele dá Se eu não for hard pro Sighter, velho Eu tô fudido depois Vou pro True Tornator Eu vou pro True Tornator Depois eu dou o Dump pro Sighter Deu o Quiver Ok Ainda vou tirar o bom dano, velho Será que ele arrisca, velho? Ele não sabe nem o que eu sou, velho Com o True Tornator Cara, isso é foda Você vai arriscar, velho Ou eu saco o Gastrodon E entro com o outro bicho Ah, ele errou o Sleep Powder Graças a Deus, velho Deu um bom dano já Graças, 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 velho O problema é que se eu não for pro... Não posso deixar a... Eu tenho que obrigar ele a me matar, velho Se vale o que faz menos Ou Gastrodon Ele dá o Sleep Powder, ok Tenho que obrigar ele a me matar, velho Tenho que obrigar ele a me matar, velho Tenho que obrigar esse bicho a me matar, velho Porque senão eu tô fudido Dá Giga Drain Ainda sobrevivo, que é muito bom Dou o E-Turn Entro com o Sighter Achei o Sleep Powder, velho Posso dar o E-Turn aqui também Já me livre da Ligate Que é muito bom Sobra o resto dos Pokémons ainda Ele vai dar forte Ok Então acho que por hoje finalizamos, né, velho Deu já Não saímos do 1533 Na verdade Ontem eu tava em qual parte da Lera Eu não lembro 70? Se pá, a gente chegou perto até Do top 10 Que era 1600 Chegou aqui, velho 1800 e pouco Tava no top 30 já Aí a gente perdeu várias Aí voltamos pro 1000 e 33, velho Tô no 80 aqui Então, mas por enquanto aí ficamos Com o time de Lilligant Sandslash White O Sandslash O Tortoneito White Herb O nosso Silvalho O Gastrodon E o nosso Sighter Choice Scarf Amanhã continuamos Tentando usar esse time E pessoal Se vocês gostaram Da live de hoje Já deixa Aquele like Mas se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E lembre-se pra não perder O conteúdo que fica de olho No Do 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 Vamos lá.